E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós temos uma receita muito especial, hoje nós vamos fazer uma tilápia assada na folha de bananeira, que é uma maravilha. E essa receita vai ser especial para minha tia Angelina, lá em Labras, interior de Minas, e também para os seus filhos. Uma família muito especial na minha vida. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero que você inscreva no nosso canal, você que não é inscrito, deixar seu like, ativar o sininho de notificação, deixar uma mensagem maravilhosa, compartilhar os nossos vídeos e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então vamos aos ingredientes desta tilápia na folha de bananeira na brasa. 2 pimentões, sendo vermelho e amarelo, fatiados em rodela. E para acompanhamento, uma farofa de banana da terra com castanha. Então pessoal, iniciando a nossa receita, primeiro nós vamos preparar o tempero do nosso peixe. Então aqui nós vamos estar utilizando uma maionese. Vamos colocar no nosso copo aqui no processador. Vamos utilizar também alho. Vamos colocar também pátrica defumada. Vamos colocar tomilho. Vamos colocar cheiro verde a gosto. Aqui nós estamos utilizando um mix de coentro, salsinha, cebolinha, manjericão e hortelã. Ok? E vamos colocar sal. Vamos colocar um pouco de sal. Agora vamos processar esses ingredientes. Vamos lá. Agora pessoal, nós vamos colocar o limão. Eu já estava esquecendo do nosso limão. Suco de limão. Então vamos lá. Então pessoal, a nossa pasta, nosso tempero já está finalizado. Observem que maravilha. Deixa eu retirar aqui o processador. Observem a consistência dele, o creme que ele virou. Vamos colocar um tempero maravilhoso que nós vamos estar utilizando no preparo do nosso peixe. Então vamos lá. Então pessoal, a nossa tilápia fresca já está posicionada aqui. Primeira coisa, vamos prepará-la para receber o tempero. Então vamos fazer cortes na sua carne, para receber o tempero. Isso aqui. Vendo pessoal? Aqui no centro, a gente pode fazer um corte também. Olha só. Com pequenos cortes, olha. Isso aí, olha. Vamos virá-la. E vamos fazer corte do outro lado. Olha. Isso aí, olha. Isso aí, olha. E vamos fazer alguns pequenos cortes na parte superior também, olha. Para receber o tempero. Preparado? Vamos colocar o nosso tempero. Olha. E com as mãos, vamos espalhando e colocando nas fendas que fizemos. Nesse momento, olha. Olha. Olha pessoal. Fazemos a mesma coisa no outro lado. Um tempero maravilhoso, com ervas frescas. Olha. Olha que maravilha, pessoal. Agora, vamos colocar tempero na parte interna também. Aqui, olha. Vamos temperar a parte interna do nosso peixe. Olha. Em todas as fendas que tiver na parte interna. Porque eu quero ele bem temperadinho. Ok? Então, pessoal. Nosso peixe já está temperado. Vamos deixar ele marinando aqui durante uns 30 minutos. E voltamos, continuando o preparo dele. Então, vamos lá. Então, pessoal. Folha de bananeira sobre a bancada já está higienizada. Vamos colocar o nosso peixe sobre ela. Nosso peixe já marinado. Vamos colocar aqui também. Espera aí, pessoal. Vamos fazer diferente. Vamos colocar algumas cebolas como camada. Olha. Porque a cebola vai ajudar a não grudar a pele do nosso peixe na folha de bananeira. Ok? Vamos colocar alguns pimentões. Ó. Vamos colocar alguns tomates. Agora vamos colocar o nosso peixe. E dentro do nosso peixe, vamos colocar laranja. Pateadas. E vai transferir sabores. E vai transferir sabores. Também vamos colocar limão. Olha, pessoal. Que maravilha. Vai dar um sabor especial à nossa receita. Finalizamos a parte do recheio, que é o cítrico. Agora vamos colocar, na parte superior, pimentões. Cíceros... ... ... Cebola. Olha, pessoal, mais algumas fatias de pimentão, mais cebola. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos envolver o nosso peixe na folha de bananeira. Vamos enrolar. Vamos virá-lo aqui. Já vamos pegar mais uma folha de bananeira. Já vamos colocar sobre a bancada e enrolar novamente o nosso peixe. Olha como vai ficando, pessoal. Vamos colocar mais uma folha. Vamos envolver mais uma folha. Olha, pessoal, dessa forma aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos aguardar o braseiro da nossa churrasqueira ficar bem forte e voltamos. Vamos lá. Então, pessoal, já posicionei o nosso peixe na nossa grelha. Olha aqui. Fica bem mais prático de movimentá-lo na churrasqueira. Então, agora, é só aguardarmos o braseiro ficar quente. Então, vamos lá. Ok? Olha que maravilha, pessoal. Então, pessoal, nossa churrasqueira está acesa. Vamos aguardar o braseiro ficar bem forte para a gente colocar o nosso peixe. Então, vamos aguardar. Vamos lá. Então, pessoal, braseiro quente. Vamos colocar o nosso peixe. Deixar 30 minutos de um lado, 30 minutos do outro. Tiramos a folha de bananeira que vai transferir sabores para o nosso peixe. E vamos ver a maravilha dessa receita finalizada. Então, vamos lá. Então, pessoal, passado meia hora, é hora de virar o nosso peixe. Então, ó. Viramos ele. Observem que a folha de bananeira vai escurecendo. Então, vamos deixar aqui agora mais meia hora. Vamos lá. Então, pessoal, vamos retirar o nosso peixe e colocar sobre nossa bancada. Agora, nós vamos desembalar e voltamos. Vamos lá. Então, pessoal, passamos o nosso peixe da grelha para a nossa bancada. Agora, vamos, com o auxílio de uma tesoura, cortar as camadas de... Folha de bananeira. Ó. Olha, pessoal. Um cheiro maravilhoso. Ó. Olha, pessoal. Olha, pessoal. Olha, pessoal. Com cuidado. Mais uma camada aqui, ó. Vamos tirando em camadas. Aqui, ó. Já está no nosso peixe, ó. Olha, pessoal. Olha que maravilha. Olha que peixe maravilhoso, ó. Está desmanchando. Ó. Olha, pessoal. Agora, vou virar para vocês verem como ficou o nosso peixe. Ó. Olha aqui. Agora, a gente volta montando o nosso prato e degustando essa maravilha. Vamos lá. Então, pessoal. Então, pessoal, prato preparado. Olha que luxo que ficou esse peixe. Olha, Tia Angelina. Que receita especial. Olha que maravilha. E de acompanhamento, uma farofa de banana da terra com castanhas. Que ficou uma maravilha. Então, vamos deixar de conversa e vamos degustar a nossa receita. Então, vamos no nosso peixe. Ó. Olha aqui, pessoal. Saindo. Uma tilápia. Ó. Que maravilha. Com pimentão. Ó. Vamos degustar. Hum. Que maravilha. E bom apetite. Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Tia Angelina, essa receita ficou maravilhosa. Pessoal, um peixe saboroso, suculento, acompanhado de uma farofa da banana da terra. Que ficou uma maravilha. Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. Mas, antes de terminar, você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe os nossos vídeos. Ah, ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas. E também nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.